Carina Freitas, uma jovem que desde criança se interessou pela música e participou em diversos festivais. Diz que as suas paixões são os três M's, música, medicina e a madeira. E quem é que não queria ser paciente desta voz tão melodiosa? Comprovem já de seguida o seu talento com o tema de sua autoria. Naquela noite admirámos Madeira. A ilha esconde amores Paixões, segredos e flores Tudo é altar E tudo sabe amar E do farol da pontinha A ser é fada madrinha Admirando a nossa rainha Esta ilha sua e minha Madeira, Madeira Paraíso Natal Minha terra primeira Minha cidade puxa Oh, minha cidade puxa Cereias dançavam junto ao cais A lua, luz e a crescia Noite igual, jamais Noite de pura magia E do farol da pontinha A ser levada madrinha Admirando a nossa rainha Esta ilha, tu em minha Madeira, Madeira Paraíso Natal Minha terra primeira Minha cidade puxar Oh, minha cidade puxar Madeira, Madeira Paraíso Natal Minha terra primeira Minha cidade puxar Madeira, Madeira Paraíso Natal Minha terra primeira Minha terra virá Minha cidade puxar 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 Obrigado.